Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser. Pois é, hoje é a sua chance. Basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo pra começar seu império no YouTube, hein, de gerar muita receita. Qual o lugar mais louco que vocês três já estão lá? Ou mais diferente? Ah, eu já, numa raiva evangélica. Ahn? Calma aí, calma aí, calma aí. Não, mas gente... Não, pera aí, calma. O que que é isso? É, deixa eu explicar. Guião, calma. Qual que foi o primeiro nome? É o primeiro nome. Deixa eu explicar. É o que a gente tem um programa no interior. Ahn? E aí tem uma grada evangélica na rádio, que é a maior parte da rádio da grade. Só que ele tava... Porra, ele tava começando, ele tava, né? Tava com os negros no banheiro da rádio evangélica. Meu Deus. Da rádio evangélica. Rádio. Rádio. Não façam isso. Cara, olha o que tu arrumou a minha vida, cara. Acho que esse foi o lugar mais louco de todos que já passaram aqui. Gente que falou aqui geladeira. Não, tudo. Dentro da geladeira. Dentro da rádio evangélica. Não falaram na geladeira aqui? Não, dentro da rádio. Patrícia Ramos. Patrícia Ramos. Geladeira. Falou que põe. Gente, deu uma geladeira. Geladeira é geladeira. Na rádio evangélica é que tinha pôr geladeira. Deu com o pinguinho. Acho que foi o lugar mais legal. Acho que... Eu era jovem, né? Eu era apenas um jovem. Mas no carro. Tipo, dirigindo. Dirigindo. Não, dirigindo. Acelerando. É normal. Você não é marginal dirigindo com a cabeça pro lado. E a gente senta... Meu Deus! É normal. Você não sabe... Vou ficar quieto porque eu não tô gravando. E aí vou os carros passando lá. Tô vendo? Eu fui na praia. Na praia? Foi. É porque assim... Tá coçando aqui também. Sai. Desenrela. É... Fui na praia. É que a gente tava num quiosque. Foi num quiosque da praia. E tinha mesas assim. Lá. Tinha pessoas. Mas a gente desfassou que tava dançando uma música, entendeu? E pá, pá, pá. Então tínhamos um... Maravilhoso. Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Fazer seu próprio horário. Trabalhar de onde você quiser. Pois é. Hoje é a sua chance. Basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo. Pra começar seu império no YouTube, hein. De gerar muita receita.